Meninas, chega de ficar comprando um monte de caixa de tipe. Chega! A partir de agora, vocês vão comprar uma única caixa de tipe. Gente, dá pra fazer todos os formatos. Alma de Square, Bailarina e Estileto. Eu vou ensinar pra vocês como é que vocês fazem isso. Então, pega a dica e não sai daí, hein? Meninas, vocês vão precisar de uma caixa de tipe quadrada, extra longa que eu uso, um cortador, uma tesourinha e uma lixa, tá? Tá? Somente isso. O primeiro formato pra vocês será estileto. Eu começo amassando a minha tipe ao meio, botando pontinha com pontinha, tá? Essa tipe da Faneios eu gosto bastante, porque ela é bem flexível, tá? E agora eu vou cortar, tá? Eu vejo ali a pontinha branca e vou cortando de um canto a outro, tá vendo? Da pontinha branca, sem encostar no dedo da cliente. E agora eu vou fazer o lixamento nas laterais, porque agora tá facinho, né? O formato já tá pronto. Vou lixando, lixando, até eu ver que o formato ficou perfeito, tá, meninas? Lixo em cima pra tirar a marcação da tipe e também o degrau. Vamos lá, meninas. Formato Bailarina. Vou fazer a mesma coisa, vou amassar a tipe no meio. Diferente da outra que eu cortei até embaixo, esse eu só vou tirar só um pedacinho nas laterais, tá? Bem pouquinho mesmo, só pra enfatizar minha bailarina. E já vou fazer o meu lixamento formato Bailarina, tá? Dos dois lados, depois eu vou lixar em cima pra tirar a marcação da tipe, tirar essa borda branca que faz, né, quando a gente amassa, tá? E a frente, tá, meninas? Ó, bem facinho pra vocês, tá? Vamos pra próxima. A próxima será a square, que é a quadrada. Então eu só vou amassar pra poder já me ajudar na minha curvatura. Vou lixar a frente, na lateral e em cima. Bem facinho também, porque ela já tá nesse formato, não é verdade? Então eu lixo. Vamos ao formato Almad. Vou amassar a minha tipe também, tá, meninas? Vou cortar a lateral com o cortador de unha, tá? Então eu corto bem pesadinho, tá vendo o cortador? Vou cortando. E agora é só fazer o lixamento. Vou lixando, subindo a minha mão. E a frente, gente, vou fazer isso dos dois lados. E a frente eu vou lixar arredondando. Depois eu vou lixar por cima. E vou tirar a minha marcaçãozinha aí. E tá pronta a minha Almad, tá, gente? Fala sério, bem facinho. Com uma única caixa de tipe, vocês conseguem fazer todos os formatos. Tá bom? Se vocês gostam desse tipo de dica, segue aí pra mais dicas. Beijinho! Beijinho!